Olá amigos e amigas, tudo bem? Valeu aqui novamente o Edinaldo Silva, criador do canal Web Brasil RJ. Então, você que tem o seu auxílio aí no Caixa Tem, só pode fazer pagamentos, mas não pode sacar o dinheiro. Então, você pode gerar um boleto e adicionar o seu saldo aqui no Paypal e do Paypal você pode sacar para a sua conta bancária, transferir para a sua conta bancária. É isso que eu faço. Então, você vem aqui nessa opção, adicionar saldo com boleto. Você vai clicar aqui em cima, você entra no site do Paypal, né? Eu não sei se dá pelo aplicativo, porque eu faço pelo site. Não sei se o seu valor no Caixa tem o quê? É 600? É 1.000? Eu não sei quanto que dá para fazer. Até 600 dá para fazer, pessoal. Você vem aqui e coloca 600, vai clicar e continuar, vai gerar um boleto com o código de barra. Depois que você gerar esse boleto com o código de barra, você entra no aplicativo do Caixa Tem. Você coloca aqui, clica aqui em cima, já aparece o CPF. Você vai colocar sua senha, aí vai aparecer uma palavra falando se você é robô ou não. Você coloca o nosso robô. Clica aqui em cima, realizar pagamento do boleto, né? Aí você vai ler o código de barra ou digitar o código de barra, os números. Fazendo isso, vai aparecer assim, ó. Os valores, se for 600, vai aparecer o valor do boleto. Se é 600, se é 300, não importa o valor que você vai gerar do boleto. Depois você vem e clica, realizar pagamento. Quando você clicar realizar pagamento, Aqui você vai colocar a senha do aplicativo do Caixa Tem. Espera de um a três dias para cair no Paypal. Fazendo isso, pronto, é só esperar. Mas, Edinaldo, eu não sei como é que fazer conta no Paypal. Então, eu vou te mostrar aqui, eu vou sair da minha conta. Vou deixar uma dica para você gerar uma conta no Paypal. Vou sair aqui, ó. Você vai gerar uma conta no Paypal. Como que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Para você. Começar agora. Como usar. Você clica aqui, começar agora. Vai aparecer essa opção aqui, ó. Criar sua conta. Crie sua conta grátis. Você clica aqui em cima. Você vai colocar o seu e-mail. Número de telefone. Uma senha. E repetir a senha. Começa aqui. Depois, se você clicar, comece aqui. Você vai colocar o CPF. O endereço. O CEP. O número da casa. Você vai configurar direitinho. Ok, pessoal? Então, é assim que funciona. Eu vou deixar também o link. Do site do Paypal. E também do aplicativo que eu uso. O app. De renda extra. Esse valor que tem aqui em cima. 2.9. É 29 dólares. Eu posso sacar para o Paypal. Tenho 899 dias. Já saquei. 3.800 reais aqui desse aplicativo. Não é fraude. Não é armação. É 100%. Ontem, o dia todo. Sem eu fazer absolutamente nada. Ganhei 1,15 dólares. Da atividade do pessoal aqui no meu app. Então, um grande abraço. Fui, fui.